O que está por trás do bullying e quais essências florais podemos indicar para aquele que sofre? Bullying é uma palavra de origem inglesa, que vem de bully, que é justamente intimidar, ameaçar, para oprimir, fazer algo que é muito cruel com o outro, e isso é um comportamento repetitivo, que não para. A pessoa identifica uma fragilidade em outra, e quando ela tem essa percepção, ela sente um prazer em insistir naquele ponto de fragilidade, achando que está fazendo algo bacana, interessante, legal, divertido, mas sempre tem alguém que sai sofrendo. Esse cenário do bullying, nós temos três personagens, o agressor, que faz o bullying, a vítima, que sofre, e nós também temos uma plateia, que muitas vezes essa plateia, ela é inerte, ela não se manifesta muito, porque ela tem medo de ser a próxima vítima do agressor. Esse movimento do bullying está muito correlacionado com o exercício de poder, aquele que pode, eu posso, eu tenho poder, eu domino um grupo, ou seja, esse domínio pode estar presente na escola, no ambiente de trabalho, ou mesmo na internet. Nesse desequilíbrio de poder, onde um precisa demonstrar para os outros que ele é muito mais, mas fazendo um papel de diminuir o outro, o que acontece com esse outro, que é mais frágil? Ele começa, literalmente, nesse processo de sofrimento, o corpo começa a passar por alguns processos. Esse medo, essa insegurança interna, essa baixa autoestima, ela começa a se manifestar com vômito, com diarreia, onde aquele que sofre, ele não quer encontrar esse agressor. Então, são quadros de medo, de ansiedade, e aquele que sofre, ele começa a se questionar em relação à própria autoestima, porque o outro identificou um ponto que muitas vezes me fere, que eu gostaria de ser diferente, que eu gostaria de agir diferente. Como que a gente pode, então, ajudar essa vítima, essa pessoa que está sofrendo bullying? Que pontos que eu posso trabalhar? E o grande problema é que se a gente não dá uma ajuda, não dá atenção para esse que sofre, ele começa a se isolar, ter um isolamento social, e cada vez vai se fechando no seu mundo interno. Além da gente parar para escutar essa pessoa que sofre, dar um apoio, buscar apoio, inclusive, profissional, dependendo do nível de sofrimento, dos problemas que essa pessoa que está sofrendo bullying está apresentando, o ponto principal é o reforço da identidade, justamente para neutralizar a força e o poder do agressor. Eu preciso reforçar pontos de poder dentro dessa vítima de bullying. Encorajamento, autoestima, o que eu faço de melhor, as minhas potencialidades, e as essências florais, elas entram com muita força nesse ponto, porque algo que vai aflorar de dentro para mim é uma força, uma energia interna para combater justamente essa força externa, essa energia que chega do agressor. Então, eu vou neutralizar essa força. Vou dar um exemplo interessante de um rapaz que ele morava no litoral, no litoral norte de São Paulo, e ele acabou mudando para uma cidade grande. E na escola, bem na época da adolescência, tinha uma pessoa que adorava fazer bullying nessa classe, nessa escola que ele entrou, essa nova escola. E sempre essa pessoa chamava ele de índio. O seu índio. Índio. E aquilo feria ele dentro. Ele sentia baixa autoestima, ele sentia vergonha, e começou a chegar num limite interno dele. E ele foi falar com a mãe. Mãe, está acontecendo isso? E essa mãe olhou para ele e falou, filho, a sua avó era indígena. Bate no peito. Fala, eu sou indígena. Eu sou índio, então, se esse agressor, quando ele vier, neutraliza essa força. Você tem vergonha da sua origem? Assume isso. Então, aquela mãe, ela trouxe uma força interna para esse filho, e que a partir do momento que ele, vítima, enfrentou o agressor, o que aconteceu? Eles acabaram virando amigos. Perdeu esse agressor, perdeu essa força em cima dessa vítima. Tendo ou não uma pessoa que te apoie nesse momento, as essências florais vão te ajudar a se estruturar internamente para o enfrentamento dessa situação. E a primeira fórmula é a própria fórmula de apoio emocional. Essa fórmula, ela te dá, primeiro, te traz uma cura em relação a essas feridas emocionais. de mágoa, de tristeza, de rancor, de separatividade, porque você se sente um pouco desintegrado da própria sociedade, não querer fazer parte. Então, são essências florais que te trazem uma estrutura muito grande. Primeiro, para lidar com esse universo de sofrimento, apoio emocional. Mas vai ser necessário fazer uma fórmula floral manipulada justamente para lidar com esse veneno que você recebeu do agressor. Porque é algo que fica te envenenando. Aquelas palavras, aquela fala, você também precisa fazer essa limpeza. E que essências florais são essas? Vamos lá. Escórpios, limão, grande flora. São essências que são importantes estar em um frasco manipulado para tomar. Outras essências que precisam estar dentro. Unitátum, focum, pânicum. Justamente pelo trauma, pelo medo, ansiedade gerado pelo estado de sofrimento. Alion e São Miguel, outras duas essências para proteção e reforço. Um reforço de fé também, de estrutura interna. E sapientum para eu poder lidar com sabedoria com toda essa situação. E uma última essência, o sorbo, que vem trabalhar integração. Mas por quê? Porque as pessoas, quando elas sofrem bullying, elas começam a ter uma tendência a desenvolver fobia social. Se afastar das pessoas, do trabalho. E o sorbo, então, vem trazer essa reintegração. Como tomar os florais indicados? A fórmula apoio emocional, que vem em frascos de 10 ml e está concentrada, você vai tomar duas gotas diluindo e um pouco de água, uns 30 ml de água, vai tomar uma vez ao dia. E a fórmula manipulada, que normalmente é manipulada em farmácias homeopáticas, você vai tomar oito gotas duas vezes ao dia. E o que eu espero? Eu espero que você consiga, primeiro, denunciar este agressor, que você possa neutralizar essa força, esse poder do outro, e que você possa superar toda a baixa autoestima, que suas potencialidades, o seu eu, se manifeste de uma forma que isso vai ficar somente numa lembrança ruim e que você floresça no teu futuro. Um beijo e até o próximo vídeo.